Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora seguir pro vídeo de RBR, quem assistiu o vídeo de RBR3 agora há pouco sabe que a gente vai fazer esse vídeo aqui, porque o inscrito José Vieira pediu um especial aí de RBR3 e RBR3, que são as queridinhas do canal, então vamos dar uma atualizada pra ver os próximos passos desses ativos. Olha lá galera, o que que a RBR3 tá fazendo? Ah, calma lá, já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, entra no Telegram, seja membro do canal, tá aí embaixo, vamos bater 10 mil inscritos, vamos decolar esse canal aqui pra trazer conhecimento de verdade, sem enrolações, sem novelinha, pra mais gente, tá? Então olha lá, olha a queda que deu o ativo e olha a alta que deu o ativo. Galera, é muito simples né? Olha aqui, olha pra trás o ativo, olha essa zona de acumulação aqui, era óbvio que o ativo ia parar lá né? Ele parou em todas as zonas de acumulação que foram formadas ó, olha só, são os 3 pontos que estavam traçados no gráfico aqui ó, ele parou em todos, em todos, em todos, em todos, não tem segredo ó, parou em todos, parou na ida no 727, parou na ida no 767 e parou agora no 748, parou em todos. Então, análise gráfica funcionando aí pra vocês que são descrentes da análise gráfica, tá aí, o que a gente tem aqui no ativo agora, tá? Agora o que a gente tem no ativo? A gente pode começar a procurar uma LTA aqui ó, olha uma LTA zona aqui, esta LTA ela foi desrespeitada? Ela foi, mas ela foi usada aqui, peraí, deixa eu ajeitar ela aqui, pra ver se fica bem legal, aí ó, e ela está sendo usada agora como resistência, ela foi desrespeitada e ela perdeu relevância? Não, por quê? Porque o ativo está no momento de decisão, decisão se ele corrige mais ou se ele sobe mais, então a gente teve aluguéis lá no alto, eu vou falar amanhã de manhã sobre os aluguéis da IRBR3, já falei hoje de manhã sobre os de ontem e aí amanhã a gente fala sobre os de hoje que só sai no dia seguinte, tá bom? E aí, olha lá, LTA zona, o ativo subiu forte, forte, forte e ele desrespeitou essa LTA, deve buscar ela em breve se a alta continuar, por quê? Porque a gente tem notícias boas da IRBR3, né, emissão de debêntures, renovação de quadro de gestor, transparência do quadro, números bons, tudo positivando, então a gente tem uma boa perspectiva pra longo prazo, ele voltou pra LTA azul, ele está nesse meio aqui de zona de acumulação que é do 727, 767 com o meio 748 aqui, tá bom? Então tem que ter paciência, tá? E agora para os próximos dias, o que esperar? A gente pode até, acabei de olhar aqui, pensar numa LTA aqui, tá bom? Olha só, como faz bastante sentido até essa LTA lá de baixo, tá vendo? Óbvio que ela é um pouquinho mais íngreme, um pouquinho mais angular e aí pode não ser respeitada em breve, tá? Então olha só, quais são os próximos alvos pra IRBR3? 8h25, né galera? 8h25 é o próximo grande alvo a ser batido, que foi aquela zona de acumulação que o ativo ficou batendo pelo mês de agosto inteiro, bateu em julho também, bateu antes como suporte em julho e junho, e aí agora a gente vai bater lá de novo como resistência, espero que rouba e vá embora, né? Lembra que já bateu bastante, agora se bater de novo deve continuar e romper tudo isso daí. A gente tá numa lateralização aqui pós grande alta, eu acho que esse 693 não vai mais ser perdido aqui o preço de subscrição, o mercado não esquece, já subiu, já corrigiu nele duas vezes e agora não tá nem corrigindo mais do 727. 727 é a nova barreira de suporte da IRBR3 e aí a gente tem duas LTAs para nos auxiliar aí nos próximos dias e semanas, tá bom? E a gente vai torcendo pra que elas sejam respeitadas, vamos ver se não aparece mais nenhum desastre aí na história da IRBR3. Fora isso, não tem mais nada de novo, amanhã de manhã eu lanço vídeo aí sobre os aluguéis, a gente vai monitorando e sempre vendo notícias boas de IRBR3, tá? Tá posicionado lá em cima, tá longe, tá? Tenha paciência que vai voltar lá, tá? Com o tempo vai chegar lá, se você está desconfortável sai do ativo, se você está confortável entre, se você já está e está confortável, então fique tranquilo e tenha calma, foco no longo prazo como eu sempre falo, tá bom? Então tá aí a análise gráfica da IRBR sendo renovada, a gente já pode tirar algumas LTBs aqui que não fazem mais sentido, a gente vai limpando o gráfico de um pouquinho em pouquinho, tá bom? Olha lá, duas LTAs versus uma LTB que já foi desrespeitada, então a gente tem uma LTB que já foi desrespeitada, ele não renovou fundo de novo depois aqui de desrespeitar a LTB, por quê? Porque o 7,27 é o novo suportão, tá bom? Então agora a gente pode esperar 8,25 nos próximos dias, semanas aí, tá? Vamos torcer, vamos torcer, vamos esperar, não é uma evidência, é uma previsibilidade de análise gráfica, tá bom? Moveu 420 milhões hoje, não é muita coisa, mas é melhor que o IRBR3, por exemplo, que moveu só 228 milhões, tá bom? Então o IRBR3 vai ficando por aqui, o vídeo também é moradinho na área, deixa o like, se inscreve, deixa o sininho, comece e compartilha, me segue nas redes sociais, entra lá no Telegram para não perder nenhum vídeo, seja membro do canal, tá aí embaixo, bora bater 10 mil inscritos? Bora bater 10 mil inscritos, então compartilha essa análise de IRBR3 com todo mundo, abraço!